Pense comigo, de uma vez só você perder a esperança, você perder os sonhos, você perder as lembranças e você perder a sua família. É para você que eu prego, que está sentado desesperado, porque você está na eminência de um tempo de perda na sua vida. É para você que eu prego, que está pensando, este pregador parece que está falando a minha vida, você sabia que tem um Deus que cuida de você e é preocupado com a sua família, ainda que eu não conheça e não conheço nada de você. Há um Deus que me orientou a pregar isso hoje à noite, porque ele está dizendo, calma, eu vou entrar na tua história daqui a pouco. Observe, querido, que aquela mulher tinha tudo para ficar assentada, cruzar os braços e ficar chorando, porque o credor não estava sendo arbitrário, Ele estava amparado pela lei, ela podia ter pensado, a lei está dando amparo, eu não tenho mais nada que fazer, eu não tenho mais nada, nada para fazer, a lei dá amparo ao credor. Mas é nessa hora que ela vai nos dar uma atitude, ou vai nos dar uma lição, que atitude, que atitude, ela faz isso aqui, olha. Vou repetir, tinha tudo para ficar assim, só que no meio da crise, ela resolve fazer isso aqui. E é isso, pregador, esta viúva, hoje à noite, aqui, dia 15 de agosto do ano de 2010, Desvio disso, estamos dando uma lição, quão importante é, em meio às crises, nós tomarmos uma atitude, todo aquele que toma atitude, em meio à crise, experimenta em Deus, um tempo de milagre para a sua vida, um tempo de milagre para a sua história, um tempo de milagre para a sua família, glória a Deus, ela compreendeu que se ela ficasse assentada, a família dela era perdida, a história dela não seria contada hoje aqui, positivamente, então ela se levanta com atitude, porque ela entende que a minha e a sua atitude, desencadeiam o processo de milagre, e diga comigo nesta noite, a minha atitude, a minha atitude, bata no peito e diga, a minha atitude, desencadeia o processo de milagre, que Deus, na minha vida, e na vida, da minha família, cuida porque eu sou profeta, e eu estou profetizando para a tua história, a tua atitude, vai desencadear o processo de milagre, na sua vida, querido, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, dignos obreiros, eu observo que via de regra, todos quando tiveram atitude, experimentaram o milagre da parte de Deus, por que não falarmos sobre parte meu, quando ele tem atitude, nas ruas de Jericó, de clamar desesperado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, no mesmo dia deixou de ser cego, e foi reintegrado à sociedade, não me indicava mais, o milagre aconteceu, por que não lembrarmos hoje aqui, da mulher do fluxo de sangue, transpôs a multidão, tocou nas vestes de Jesus, e o milagre aconteceu, na mesma hora, por que não falarmos sobre Isaqueu, se esforçou, subiu na árvore, e dentro da casa de Isaqueu, o mestre disse, hoje a tua atitude, Isaqueu, trouxe salvação para toda a sua família, a tua atitude vai mudar a história da sua casa, eu estou profetizando isso, se você crê, entre as suas mãos, tira ela do bolso, e adora!